Olá, sou Robert Abraham e quero lhe fazer uma pergunta muito simples. Qual é o maior segredo de um negócio bem-sucedido? Já pensou nisso? A resposta é achar um negócio bem-sucedido e, então, copiá-lo. Parece óbvio, não é? Mas é uma verdade. Se você quer dar certo no seu negócio, você só precisa achar um modelo de negócio bem-sucedido que já funciona com consistência e, então, copiá-lo. Você não precisa reinventar a roda. A vida é curta demais de experimentar e errar de novo. Seguindo esse modelo que já passou no teste, deve garantir seu sucesso. E isso nos leva à ideia de uma franquia. Numa franquia, padronizamos tudo, desde os menores detalhes. Isso é o que fizemos em nossa franquia. Padronizamos um modelo de negócio que já funciona na distribuição de produtos educacionais da American Seminars. E o que você vai fazer é aproveitar este modelo através de simplesmente se plugar ao nosso sistema de marketing que eu chamei o Milenário de Bolso Marketing System. Se você é desempregado, desempregada, estudante, aposentado, aposentada, mulheres com filhos que não conseguem trabalhar porque tem de cuidar dos seus filhos ficarem em casa, ou apenas alguém que já está trabalhando e não quer ganhar uma renda extra. Esta é sua chance de mudar o quadro e começar a ganhar dinheiro sério. Se você está sentando na sua casa lamentando sobre suas dívidas e falta de dinheiro, para de pensar tanto e comece a fazer algo a respeito. Por um pequeno valor, você pode ter seu próprio negócio funcionando em poucos minutos. Aonde você pode achar isso? Um negócio que vai gerar para você centenas, se não milhares de reais por mês? Você não tem ideia o que significam dois ou três milhares extra por mês. Mas para muitas pessoas, isso faz uma grande diferença. O Milenário de Bolso é um sistema de marketing que foca em vender produtos de informação de audiocursos, livros, vídeos, e-books, cursos presenciais e, em breve, cursos online e aplicativos da empresa American Seminars e Sales Authors. Este sistema combina três componentes. O primeiro componente, o poder da internet. O segundo componente, o poder da propagação geométrica do negócio de marketing multinível. O terceiro é o poder da propagação geométrica através da afiliação. Nós unimos esses três elementos e criamos o Milenário de Bolso Marketing System. Então, eu convido você a se juntar ao nosso time de franqueados e começar a ganhar dinheiro já. De fato, você pode ter seu próprio negócio funcionando em poucos minutos. Assim que você efetua seu cadastro conosco, e seu pagamento foi confirmado. Assim que você fizer isso, você vai receber todas as ferramentas que vão ajudar você a montar e propagar seu próprio negócio.